Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, recebi aqui esse notebook, eu nem sequer abri ele ainda, está fechado, está lacrado. Ele veio da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. O rapaz entrou em contato comigo em dezembro, bem próximo de quando eu estava para tirar férias. Eu fiquei parado durante duas para três semanas e aí ele mandou para mim, vou colocar aí na tela, para a gente poder ler juntos. Ele mandou ali, olá amigo, boa tarde, acompanha seu trabalho já há algum tempo, no canal do Youtube, como assinante, usufruindo das dicas e pelo Facebook, por isso o parabenizo, agradeço demais. Pois bem, o motivo que me faz recorrer a sua pessoa é o seguinte, tenho um notebook Acer i7 Aspire V3 571-9, que é minha paixão, pois ganhei dos meus filhos, isso há sete ou oito anos. É meu fuscão preto, mas há algum tempo atrás apresentou um pequeno probleminha. É o seguinte, ligava e pouco depois desligava. Como sou totalmente leigo acerca disso, um técnico desse tipo, um técnico desse tipo, fusão, me disse que iria resolver o problema e me retornaria quando pronto. Eu acreditei. Passando uma semana, eu o procurei e o notebook estava todo desmontado e o que me foi apresentado apenas vagas explicações. Solicitei então a montagem do aparelho e levei de volta. Ao ligar, os sintomas agora eram bem piores. E agora, já em outra oficina técnica, me deram o seguinte diagnóstico. Cabo flat do touchpad danificado, possível problema no CCFL, não sei se essa é a forma de escrever e nem o que é isto, poderia ainda ser o cabo flat que faz a conexão entre placa-mã e a tela. E como o aparelho não está ligando, fica piscando o pau e sem tela, segundo aparente problema pode ser? Foi uma pergunta. Segundo aparente problema pode ser? Mufs, também não sei o que é, mas a fim de garantir o serviço e levar-me de possíveis problemas, me sugeriram trocar a placa-mãe. Meu amigo, o meu caso com esse notebook, como falei, é paixão e eu quero deixá-lo funcionando. É meu Fusca. A pergunta é, você faria esse serviço em sua oficina técnica de reparo? Aí, na época, eu falei com ele que faria sim, que poderia estar mandando, poderia estar analisando, né? E ver o que seria possível estar fazendo. Isso ele mandou para mim em dezembro, aí eu pedi para ele me mandar de uma forma que chegasse agora em janeiro para mim, pois não seria legal mandar no final de dezembro, porque talvez eu nem estaria aqui. Beleza, recebi, tá? Algumas coisas ali eu também não entendo, CCFL, eu não sei o que é isso. Mufis, não sei o que é também. Então, vamos começar aqui. Vamos começar abrindo, né? Esse pacote aqui, ok? Vai ser mais um daqueles vídeos completos, né? Eu não sei, pessoal. A gente vai fazer primeiro a análise dele, depois tem que passar o orçamento. Então, assim, eu não sei ainda se vai dar reparo, se não vai. E vamos abrir juntos aqui, vamos acompanhar juntos, ok? Vamos fazer tudo juntos, juntinhos. Aproveitando aí, se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para pedir para se inscrever no canal, tá? Marca aí o sininho, porque toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado. Tá bom? Não se esqueça. Se tiver também alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí, tá? Às vezes, durante os vídeos aqui eu acabo lembrando, né? E aí eu já aproveito e já faço durante os vídeos, ou talvez eu faça até um vídeo específico só para aquela sugestão da pessoa, ok? Quando possível, né? Então aqui, pessoal, ó. Estou abrindo ele. Muito cuidado, porque... Tem que tomar cuidado na hora de abrir para não estragar, né? Alguém mandando alguma coisa para mim aqui. Ok. Nossa, vou ter que abrir ele aqui. Acho que ele está grudado também. É, pessoal, agora o canal vai ter alguns vídeos longos, tá? Vai ter alguns vídeos longos. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês gostam desses vídeos longos, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, pessoal, eu gosto de vídeo longo, porque ele mostra mais detalhes, tá? Esse negócio de dica muito rápida, às vezes até funciona a dica, mas... Para você pegar uma dica rápida, você tem que saber antes como é que estava, como é que era, como é que você chegou, né? Aquela conclusão. Então eu acho melhor o vídeo longo. O vídeo longo, você vai... Do início ao fim. Você vai acompanhar, né? Você pode fazer aí, uma dica, é você colocar aí no YouTube. Tem como você... Tem como você... Só um minutinho, pessoal. Aí no YouTube tem como você fazer o seguinte. Tem como você colocar para poder tocar mais rápido, tá? Então você pode colocar ele até duas vezes mais rápido, né? Então é uma dica. Ok? Tá aí o notebook. Tá na bancada. Aqui ainda tem uma fita. Tá aqui, colocou o pin. Beleza. Ele não mandou a fonte, mas eu falei para ele que não precisava estar mandando a fonte, tá? É um Core 7. Vamos ver do lado de cá. Tem a bateria. Ok. Vamos plugar ele na fonte aqui, de bancada. Para a gente ver o que está acontecendo com ele. Um minutinho. Aqui, primeira coisa, pessoal, a gente tem que diagnosticar, né? A gente tem que diagnosticar para saber se vai ser possível reparar, né? Se existe a possibilidade, se vai dar certo, tá? Então, é a primeira coisa. Bom, vamos lá, vou ligar minha fonte. Minha fonte está zerada e vou subindo ela lentamente. Já está chegando aos 10 volts. Ainda não me deu nenhum tipo de consumo, tá? Estou chegando aqui aos 19 volts sem consumo. Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos ver se alguma luz do notebook está acendendo. Está sim. Tem uma luz de stand-by aqui, laranja. Não sei se pegou. Agora saiu. Deve ser mau contato aqui, ó. Estou com mau contato. Não sei se é na minha fonte, no conector. No pino da minha fonte ou se é no conector DC jack, tá? Mas aqui eu tenho laranja. Agora já está me dando um consumo na fonte de 1.89. Eu não liguei. Provavelmente é devido à bateria. Vamos fazer o seguinte? Vamos retirar essa bateria. Eu não gosto de fazer análise com baterias, tá? Tirei a bateria. Bateria é boa, hein? Essa bateria aqui é mais duradoura. Vamos de novo. Esse notebook é muito comum ele quebrar aqui, ó, as dobradiças, tá? A carcaça aqui. Deixa eu ver se a luz vai acender de novo. Olha só, a luz não está acendendo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Eu não tenho agora nenhuma luz acesa. Provavelmente aquela luz laranja também era devido à bateria estar carregando, né? Agora não tem uma luz acesa, ok? Vamos pressionar o botão. Ligou. Ó, está ligando. A tela, ela ficou... Ela está de uma cor diferente. Ela não está totalmente preta, tá? Ela está... Eu sei que a tela está ligada, tá? Eu sei que o notebook está ligado. Até porque também a luz aqui está azul, ó. Tá? A luz está azul. Eu sei que o notebook ligou. A tela mudou a tonalidade dela. Beleza. Vamos ver aqui no monitor externo. Eu vou olhar e eu vou falar para vocês. Infelizmente aí não vai sair, tá? Se caso estiver dando vídeo, não vai sair para vocês. Aí vocês vão ter que confiar na minha palavra. Liguei no monitor externo. Não gostei do que eu vi. Deixa eu... Deixa eu tirar aqui a câmera, pessoal. Vou mostrar para vocês uma coisa. Vai dar um... Olha só. Vamos colocar ela aqui. O notebook está ligado. Vocês conseguem ver aí que a luz azul está ligada? A luzinha azul dele está ligada. O notebook está ligado. E aqui, pessoal, o que acontece? O cabo azul aqui também do monitor está ligado. Minha câmera quase estava caindo. Como é que eu vou pôr essa posição aqui, hein? Aqui. Ó. Aqui. Eu vou ter que segurar essa câmera, pessoal. Olha só. Seguinte. Cabo azul do VGA está ligado. Porém, na minha tela está dando verifique sinal. Não sei se vocês já viram outros vídeos meus explicando sobre isso, pessoal. Quando você conecta esse cabo VGA, HDMI, DVI, no computador, na entrada, aquela tela ali, ela tem que ficar preta, tá? Ela tem que identificar que um cabo foi conectado. Aqui no caso, vamos de novo, ó. Ó. Conectei e a tela continua a mesma coisa. Tá? Aqui no caso, pessoal, ele não está identificando aqui o VGA. Ele não está identificando que existe uma conexão de cabo. Tá? É. O que isso quer dizer? Depois eu posso até desligar aqui. Uma análise bem rápida, hein? Essa análise foi muito rápida. Isso significa o seguinte, pessoal. Isso significa que ele tem um defeito de VGA. Infelizmente, tá? Aqui comigo não vai dar certo. Tá? Aqui eu reparo. Mas, geralmente, nesses casos aqui, como ele já enviou pra mim, eu posso estar encaminhando para o Matheus Kuhn, lá da Best Concertos. Ok? Eu já fiz isso outras vezes. Matheus é um excelente profissional, totalmente confiável, né? E eu posso estar encaminhando esse notebook pra ele. Tá? Olha só. Já que a gente já está aqui no vídeo mesmo, vamos fazer mais um teste? Deixa eu pegar um teclado. Deixa eu só pegar um teclado ali pra mostrar pra vocês que a luz do teclado... É... Deixa eu só pegar o teclado que eu já explico. Só um minutinho. Olha só. Peguei o teclado. Deixa eu ver se eu consigo plugar ele aqui. Eu vou plugar na porta USB. Vou plugar na de cá mesmo. Só que eu não sei se... Olha aí. O teclado está aqui. Deixa eu só tirar aqui. Uma pena, viu? O pessoal não conseguiu diagnosticar um defeito de BGA, pessoal. Não estou querendo criticar não, mas... Nossa. Uma pena. Ó. Ok. Já está plugado. O teclado está plugado, tá? E aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ligar minha fonte. Tá? Aqui, ó. A tecla CAPS, que é o Azinho aqui, ó. É quando... Quando... Da imagem, tá? O notebook está ligando e dando imagem. Essa tecla tem que acender. Vamos fazer o teste? Ó. Está 19 volts. Vou pressionar o botão. Notebook ligou. Tá? Ó. Acendeu a tecla comum. Não é a tecla CAPS. Não é tecla... Não é essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui que tem que acender. Essa tecla aqui só está dizendo para mim... Agora apagou, ó. Mas essa luz aqui só está dizendo para mim que a porta USB está sendo alimentada. Tá? Vou apertar a tecla CAPS, ó. Estou pressionando a tecla CAPS, ó. E nada acontece. Ok? Nada acontece, ó. Só fica ligando essa luz aqui. Essa... Eu não sei nem se está pegando a luz. Deixa eu ver. Agora a luz apagou. É... Mas acende uma luzinha aqui só mostrando que a porta USB está sendo alimentada com 5 volts. Porém, quando eu pressiono aqui, não me acende a luz de CAPS. Tá? E aí, infelizmente, realmente se confirma. É BIOS, Rodrigo? Pode ser BIOS? Não, pessoal. Não pode ser BIOS. Tá? Não pode ser BIOS. Isso aqui realmente tem ligação com o chip gráfico. Ok? Olha só. Vamos lá. Uma novidade e uma surpresa. Olha o que aconteceu. Ah, já desligou de novo. O notebook chegou a dar uma imagem no monitor externo. Tá? Ele chegou a dar uma imagem no monitor externo. E depois desligou. Isso aqui não é cabo flat, pessoal. Isso aqui é BGA mesmo. Ó, vou ligar ele de novo. Vamos ver se agora ele vai dar uma imagem no monitor externo de novo. Isso é uma pena, pessoal. Eu aqui eu já não faço mais, tá? É... BGA já há um tempo. Não trabalho mais. É... Tem meus motivos. Se você depois quiser assistir o vídeo. Vou deixar aí o link do vídeo. Por que eu parei de fazer BGA. Olha só. É, agora já não vai dar vídeo de novo. Tá? Provavelmente, pessoal, se eu esquentar o chip gráfico dele, ele vai dar vídeo. Mas eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, tá? Uma pena, né, pessoal? Uma pena. Mas é isso. Vou passar isso para o cliente, tá? Infelizmente. Essa é a notícia que eu tenho pra ele. E espero que ele aceite eu estar enviando esse notebook para o Matheus, né? E o Matheus, com certeza, vai receber lá e vai estar fazendo o serviço com o maior prazer. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo aqui nessa segunda-feira, dia 13. São 10 horas e 20 minutos agora. Ok? É... E assim que for surgindo aqui, eu vou fazendo vídeo e vou postando aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.